Você tem que se amar com os olhos abertos. As circunstâncias se tornaram tão complicadas ultimamente que é verdade que ter um emprego é uma bênção. Se você se esquecer, outros seguirão seu exemplo. Esquecerão você e provavelmente deduzirão que você não existe. Permito-me ser e ser quem sou, em vez de outra pessoa determinar onde e como devo ser. Permito-me sentir o que sinto e não sentir o que os outros sentiriam na minha posição. Somente se me sentir valioso por ser do jeito que sou, posso ser autêntico, posso ser verdadeiro. O amor consiste na alegria que surge por estar ciente da existência dos outros. Não se sacrifique pelos outros, mas viva junto, desfrutando. O errado é uma parte importante do aprendizado, pois sem erros não há crescimento. Sou responsável por minhas decisões, por isso sou responsável por estar ou me mover, tomar uma decisão ou silenciar, insistir ou desistir, correr riscos e procurar aquele mundo que preciso. Se eu conseguisse ser fiel a mim mesmo, verdadeiramente fiel e continuamente, quanto mais gentil, cordial, generoso e gentil eu seria. A estrada é muito mais do que o objetivo. O tempo desfrutado é composto pelos momentos que realmente foram vividos. Felicidade é a certeza de não se sentir perdido. A verdade é que sou muito amigável comigo. Eu não deixaria de ser quem sou para ser outro, e isso me parabeniza. Não diga que você é um perdedor antes de chegar à avaliação final. Histórias ajudam as crianças a dormir, mas também acordam os adultos. Para o voar, você precisa começar a correr riscos. Se você não quiser, talvez seja melhor se demitir e continuar andando para sempre. Sempre que possível, vou ver meus amigos e abraçá-los e deixá-los me abraçar. E se eles estão em forma, eu também choro. Funciona melhor. O desejo adquire significado quando eu sou capaz de transformá-la em uma ação. É seu direito e obrigação ser quem você realmente é. A melhor coisa que pode acontecer é que você se torne alguém autêntico. Uma memória útil, exceto quando eu sustento minha vida nela. Quando, como pessoa, eu dependo dele. Eu não sabia se era eu quem sempre fazia más escolhas nas empresas ou as pessoas eram diferentes do que eu esperava. Todos nós precisamos de respeito e estima de fora para construir nossa autoestima. Se alguém diz o tempo todo, caramba, é difícil se animar e sair da crise. Há circunstâncias em que você olha para trás e não sabe o que aconteceu. Você só sabe que desde que aconteceu, nada foi igual novamente. Uma vida que se acumula pode ser o primeiro tijolo a construir uma vida feliz. A autenticidade não pode ser negociada em troca de aprovação. Quero sua ajuda sem você decidir por mim. Se você se esquecer, outros seguirão seu exemplo. A magia dura apenas enquanto o desejo persiste. As dificuldades nos são reveladas como estágios positivos da vida, pois são eles que nos permitem alcançar a felicidade. Toda vez que algo desaparece, deixe espaço para o que se segue. Para poder voar, você deve criar um espaço ao ar livre para realmente abrir suas asas. Amar a si mesmo significa regozijar-se simplesmente porque o outro existe. O respeito próprio defende a dignidade sobre a necessidade de aprovação. Os sábios não reivindicam nada, sejam bons ou fortes, dóceis ou rebeldes, nem contraditórios nem coerentes. Só quero ser. O que importa o quão inteligentes somos? Da mesma forma, ocasionalmente temos que perder. A principal virtude de um herói é aquela que lhe permite enfrentar as coisas sem ter que se esforçar para parecer com o que os outros dizem que ele deveria ser. Tenho pavor de viver com uma pessoa que me considera essencial em sua vida. Quero que você me ouça sem me julgar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau.